Promover a inovação no empreendedorismo. Este é um dos sentidos do observatório que será implantado na Unisul. Todo o projeto está sendo colocado em prática através de emendas parlamentares. Foram 300 mil reais para a concepção, planejamento, estruturação e capacitação da ideia. E mais 500 mil destinado a implementação, execução e promoção à inovação. Na forma de empreendimentos, na forma de empresas, na forma de geração de empregos, ou seja, transformar a vida das pessoas é a missão mais nobre de uma instituição de ensino. E nós, Unisul, estamos aqui tendo mais uma oportunidade de fazermos isso com muita qualidade. A viabilização dos recursos foi uma decisão do parlamento. O senador Esperidion Amin esteve em uma reunião com o reitor da universidade para discutir sobre o projeto, que será mais uma iniciativa de grande importância para toda a sociedade de Tubarão e região. Quero aqui renovar o meu objetivo de dar longa vida e sustentabilidade à ACAF e, por consequência, a um dos seus pilares básicos, que é a nossa querida Unisul. Então, eu acho que os observatórios, especialmente quando revestidos da autonomia, da fidedignidade, na tradução de dados e os indicadores propriamente ditos, eu acho que eles são fundamentais para estimular a eficácia e o bom resultado das políticas públicas. Obrigado. 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 Obrigado.